Em um ano onde você precisou ficar longe do time do coração, o SBT resolveu entrar em campo e levar toda a emoção da Copa Comembol Libertadores à casa de todos os brasileiros. E essa parceria foi um sucesso. O Brasil se acostumou com o jeito SBT de fazer futebol. E a TV que tem torcida sabe que a vitória do seu time é também nossa. A vida, Patrício, nos gols! O Palmeiras é vi-campeão da Libertadores da América. Em março, a Libertadores está de volta. E você só vê aqui. No SBT. Não.